Olá amigos, muito feliz para contar para vocês que depois de seis meses consegui levar as minhas crianças a um parque público, ao Jardim Botânico Eloy Chaves, aqui em Jundiaí. E relatei minha experiência em meu blog, clique na descrição dessa postagem, você tem acesso a ele. Foi muito legal porque parece que elas estão redescobrindo o mundo. Por mais que a gente tente dar espaço a elas, minha casa tem um jardim muito grande, muito verde, mas você está em um ambiente em que ela foi acostumada a brincar e ir com os amigos, e depois de tanto tempo para uma criança de três anos, poder ir com o priminho dela nesses mesmos lugares e ver tudo novamente como se fosse novo, como se fosse inédito, sabendo que aquilo existia, é muito bacana. O que eu quero dizer? A pandemia acabou com a gente, né? Emocionalmente, psicologicamente, mas precisamos ser resilientes, precisamos resistir, precisamos ter persistência. E para as crianças isso afeta conforme a idade. A minha filha, que é pré-adolescente, sentiu essa pandemia de outra forma. A importância do relacionamento social com as coleguinhas, da escola, do convívio diário, da rotina que ela estava acostumada, é diferente da menor, que tem três. Precisamos voltar à normalidade. Para isso, usemos máscaras, não nos aglomeremos, passemos muito álcool gel, façamos o distanciamento social. É necessário, quando a gente tem oportunidade de tentar chegar próximo do que era o normal, a gente fica com muita vontade de o normal voltar. Então, é necessário nos cuidarmos. Fica a dica.